Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para ensinar vocês a fazer esse penteado Esse penteado que pode ser utilizado em formatura, casamento Qualquer evento que você esteja aqui vestir a um traje a rigor Esteja mais fina, mais elegante Ele é muito simples de fazer, eu vou ensinar vocês Durante o vídeo que eu ensino a fazer esse penteado Tem alguns barulhos, eu peço desculpa Tem uma obra aqui que não acaba, mas eu prefiro mostrar o conteúdo para vocês Eu tenho fé que uma hora esse barulho vai acabar, peço desculpa para vocês E se quiserem assistir esse tutorial ensinando a fazer esse penteado É só continuar assistindo o vídeo Para o nosso penteado nós vamos precisar de um spray fixador de cabelo Que eu estou utilizando, é o da Charmin Você vai precisar de um pente para dividir o seu cabelo Grampo, o que eu estou utilizando é esse 05 E você vai precisar daquelas elásticos transparentes Para você prender o seu cabelo Então eu já fiz os cachos no meu cabelo Fiz com a prancha para deixar os cachinhos mais soltos Você pode fazer no babyliss da forma que você preferir Aí você vai pegar o seu cabelo e vai dividir para o lado que ele tem mais volume Então, por exemplo, eu vou cortar o meu cabelo aqui E vou jogar para o lado Pronto, já fiz a divisão no meu cabelo Como vocês podem ver Aí eu separo a minha franja Também E o que nós vamos fazer? A gente vai enrolar esse cabelo Tá vendo? Você começa a enrolar Aí pega outro cabelo daqui e enrola Pega outro cabelo e enrola E conforme você vai fazendo esses enroladinhos Você pega um grampo e põe Para o seu cabelo não desmanchar Aí continua fazendo Gente, feito isso A gente já vai jogar o cabelo todo para este lado Tá? E aí eu já vou usar um grampo E a gente vou dar uma prendida por enquanto aqui A gente feito isso A gente vai fazer o mesmo procedimento Aqui em cima Você vai enrolar o seu cabelo Enrola Conforme você vem fazendo Você já pode aplicar o spray Eu não vou aplicar Porque o meu cabelo está limpando E ainda vou sair E vou precisar dele assim E esse spray que eu utilizo Ele não desmancha E aí você vem colocando grampos Vou fazer de novo Você enrola Enrolou Coloca um grampo Para segurar Feito isso Enrolou Mais um pouco A gente coloca outro grampo A gente enrolou Mais um pouquinho só E a gente vai colocar Um outro grampo Após a gente fazer isso A gente dá uma penteada de leve Para ajeitar o cabelo E a gente vai jogar ele Todo para a lateral Tá? E a gente vai prender Com este elástico Tá? A gente prende Dá uma Com as duas voltas Pronto O cabelo Ele já estaria lindo E maravilhoso Se a gente fizesse isso Agora vem o resultado Final do cabelo Tá? Para quem ainda não A gente vai abrir Aqui no meio Vamos fazer um buraco Aqui no meio Tá? E nós vamos Enfiar esse cabelo Por dentro E agora A gente aperta Esse elástico E aí pessoal Nosso penteado já está pronto Como vocês podem ver Ó Virar para vocês Verem o resultado E aí Para finalizar Você aplica Um spray fixador Tá? Só aplicar Todo o cabelo Eu não vou aplicar Porque como eu falei Meu cabelo ainda está limpo Eu preciso dele Ainda porque eu vou utilizar Para sair Então Qualquer dúvida É só deixar aqui nos comentários Que eu respondo Se gostaram do vídeo Clique em gostei Se inscreva aqui no nosso canal Um grande beijo E até a próxima Tchau